Obrigado. Antes de chamar o quarto do expositor, o Dr. Walter Senevila está presente. A senhora vai precisar de projeção? Então, pode assumir a figura, porque depois da exposição do Dr. Walter Senevila, eu vou fazer o intervalo com os dois projetores falhados. Então, eu preciso trocar os dois equipamentos. Então, o intervalo desse é suficiente. Muito obrigado. Boa tarde, senhor ministro Luiz Fux, senhora ministra Câmara Lúcia, senhora Débora Duprá, minha procuradora. Agradeço a vossa excelência ao Supremo Tribunal Federal a oportunidade que é conferida a ABRA para se pronunciar sobre a ação de féculpa inconstitucionalidade relativa à lei do SEAC. Peço desculpas se exceder no uso de jargões e gírias que eu vejo, meus palestrantes, percebo com o vício que nós todos cometemos. O debate com o justiço do Dr. Manuel Rangel é antigo e nós, de tanto debater, acreditamos que todos serão capazes de entender as coisas que nós dissemos. Então, peço a vossas excelências e me interrompam quando eu estiver entregando uma expressão que não seja compreensível para os que não militam e se trombam pelo setor, como é o caso de nós todos. Nós também cometemos os juros de queijo, também é complicado para os senhores, não é? Não está compreensando. De certa maneira, esse é o nosso latinório. A ABRA, a Associação Brasileira de Rádio Difusores, congrega dezenas de radiodifusores que atuam espalhados pelo Brasil e com a sua programação, tanto transmitida por sinais terrestres, sinais de televisão aberta e gratuita terrestre, quanto por sinais de satélite, televisão aberta e gratuita satelital, cobre e distribui informação e entretenimento para o 100% do território brasileiro e para o 100% dos brasileiros por dentro. Eu, na ABRA, participo como vice-presidente executivo que sou do Grupo Mandeirantes de Comunicação, um dos grupos cujas emissoras se constituem afiliadas da ABRA e falo nessa condição de executivo do setor da comunicação. A lei do SEAC cuida, como já vimos até aqui, de um tema que é fundamental para o Brasil, que é a distribuição de televisão para os brasileiros. Ela é nova e tinha objetivos novos, objetivos importantes. A visão da ABRA é de que ela atingiu algum desses, mas deixou de atingir muitos outros, especialmente com o defeito que trouxemos para a apreciação do Supremo Tribunal Federal, especialmente com o defeito de violar inúmeros dispositivos da Constituição Federal. Se esperava a competição, nós acreditamos que ela não chegou, e os números que são disponíveis no site da Agência Nacional de Pela e Comunicações indicam que o crescimento da base de assinantes, que aconteceu desde setembro de 2011, quando essa lei foi promulgada até esta data, não tem rigorosamente nenhuma relação com a aprovação da própria lei, na medida em que as prestadoras que tiveram sua base de assinantes aumentada eram as outras, as prestadoras que já operavam nesse mercado. Se esperava também um aumento da distribuição de conteúdos brasileiros, a nossa visão é de que esse aumento, sim, é importante. E chegou, mas chegou a uma medida ínfima, uma medida minúscula, comparada com o potencial que o Brasil tem de produção de audiovisual. De qualquer maneira, nos preocupa, e nós precisamos usar a atenção de vossa excelência, só para um primeiro aspecto. A lei estabelece uma proibição ex-ante, ela estabelece uma proibição preliminar contra os associados da água, contra os sabidos difusores do Brasil, proibindo a esses de prestar qualquer tipo de serviço de telecomunicação. A gravidade disso, para nós, sabidos difusores, é enorme. Para que as excelências possam compreender o que nós falamos, basta imaginar que em tempos digitais, em tempos do que nós, no jargão, chamamos de second screen, uma segunda tela na mão do nosso telespectador, a oportunidade do telespectador assistir a televisão na tela grande, com um som grande, mas ter um pouco mais de informação, seja sobre o futebol, sobre a novela, sobre o programa de humor, na sua mão, no seu celular ou no seu tablet. A possibilidade de explorar o second screen sendo importante para os radiodifusores está, de certa maneira, interditada pela lei do SEAC. Por quê? Porque os radiodifusores não poderão sequer obter uma licença de serviço de comunicação multimídia, uma licença expedida pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e que se constitui um serviço de telecomunicação na televisão coletiva. Ou seja, o radiodifusor não pode ter um pequeno provedor de internet na sua localidade. Para que possas excelências possam ter uma ideia, um radiodifusor, proprietário de uma emissora, digamos, no sertão do Ceará, no CRA, se ele tiver uma televisão local, ele não poderá ter um provedor de internet local. E é evidente que não há nenhuma correlação entre a detenção dessas duas, dessas duas concessões e autorização, do ponto de vista da dinâmica de mercado, seja nacional, seja local. Porque ele eventualmente terá percentuais ínfimos de clientes no mercado local do Banalaga e percentuais menores de audiência no mercado de televisão. O que seria de se esperar, e já há lei no Brasil, a lei do Cade, a lei 12.529, já coíbe estruturas abusivas, estruturas que produzem aniquilamento da concorrência. A lei 12.529, já coíbe as condutas anti-contraditivas. O que a lei do CERC fez, e que se espera que o Conto do Supremo Tribunal Federal insere e defalhe inconstitucional, é a proibição ex-ante, sem considerar o poder efetivo de mercado dos afiliados da ABRA como radiodifusores e, eventualmente, como pequenos prestadores de serviços de telecomunicação. Mas, ainda, o artigo 6º da lei proíbe que os prestadores de serviços de telecomunicação pudessem contratar qualquer talento brasileiro ou contratar qualquer evento de interesse dos brasileiros. Isso repercute no patrimônio jurídico dos associados da ABRA na medida em que essa restrição se estende também aos coligados dos entes de telecomunicação. Então, se uma emissora de radiodifusão, de televisão ou de rádio, tiver aventura, ou agora desventura, de ser coligado societariamente de uma empresa prestadora de serviços de telecomunicação, por menor que seja essa prestadora de serviços de telecomunicação, não poderá contratar talentos brasileiros. Não poderá contratar eventos de interesse nacional. Imaginemos, então, uma emissora de televisão que operasse, digamos, no estado do Rio Grande do Norte, que tivesse interesse, portanto, de comprar os direitos de transmissão da Copa do Nordeste ou de uma competição de vaquejada, que é uma emissora de interesse do povo do Rio Grande do Norte, se houvesse, pela participação de um acionista, ainda que fosse minoritário, ainda sem controle comum, mas que estabelecesse a poligação, pela lei do Serrac, essa emissora de televisão não poderia contratar esses leitos, nem de um zanfoneiro que fosse recutado na região. É evidente a desproporção, é chocante a desproporção e isso é muito importante para a radiodifusão. Não para aniquilar a competição, não para poder assabar o mercado ou para construir estruturas de um domínio despropositável. Para isso, há a lei do CARD. Para isso, há o CARD e que controlará, controlará na forma da lei, conforme aconteçam as estruturas dominantes ou as condutas anticompetitivas. O que a radiodifusão precisa é da oportunidade de explorar os novos serviços, as novas tecnologias, inclusive os serviços pagos, de uma maneira a viabilizar a sua missão, que é constitucional e é importante, de levar informação e entretenimento para o brasileiro. O segundo tema que nos preocupa é a questão do carregamento. Como todos sabemos, e já foi mencionado aqui, que os canais da televisão aberta são de carregamento obrigatório pelas empresas de televisão paga, nas suas diversas tecnologias, pelo satélite, por cabo, e o propósito dessa obrigatoriedade é assegurar que os conteúdos, em português, os conteúdos do serviço público concedido de televisão aberta não sejam discriminados nas plataformas de televisão aberta. Lembrando que, entre outros, o serviço de radiodifusão elevam em si e entregam para o seu público as mensagens da própria justiça, tanto eleitoral quanto o mais do poder judiciário. Acontece que a lei do SEAC assegura o must carry apenas para o serviço analógico e não para o serviço digital. Na ADIM 3944, o Supremo já teve a oportunidade de reconhecer que a tecnologia é uma só, o serviço é um só, ainda que sendo duas as tecnologias analógicas e digital. De tal maneira que assegurar o carregamento apenas do sinal analógico, mas não do sinal digital, como está no artigo 32 da lei de 485, é também inconstitucional. E pior para os associados da AABRA, pior para a radiodifusão do Brasil, o fato de que esse mesmo artigo 32 impõe que nós, radiodifusores, entreguemos para as empresas que vendem TV PAPA para os brasileiros, gratuitamente, a nossa programação. Ou seja, a lei impõe a transferência da propriedade intelectual para o outro empreendedor empresarial com finalidade de lucro em cláusula de gratuidade para uma ostensiva injustiça, uma iniquidade, além de inconstitucionalidade. Nos preocupam, portanto, as regras de propriedade cruzada, nos preocupam as regras de carregamento do sinal de previsão aberta e nós contamos que o Supremo Tribunal Federal, com a velocidade que os temas da tecnologia e os temas dessa nova legislação requerem, ilumine o caminho dos prestadores e também dos órgãos reguladores, para que, dentro do marco constitucional do Brasil, se possa disseminar a distribuição de audiovisão. Obrigado. Agradecendo a participação do doutor Valdez Senediva, eu peço licença ou vitória para nós concedermos um intervalo de 30 minutos e oportunidade para os dois projetos de serão. Obrigado. Obrigado.